A meia-noite do próximo sábado termina o horário de verão. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que durante o período o Brasil chega a economizar até 100 milhões de reais por ano nos gastos com energia. Uns amam, outros odeiam. Eu levanto as cinco, agora estou levantando as quatro. Tempo de ser assaltado. Para mim pode ficar nesse horário mesmo, eu gosto desse horário. É o horário de verão que para muitos faz a rotina começar mais cedo. Está amanhecendo bem escuro e já fica até complicado para poder ir para o trabalho. Mas existe também a compensação de sair do trabalho ainda com sol. No início é complicado, mas depois fica bem mais prático as atividades no final do dia, quando você chega do trabalho. Você fazer uma caminhada, desfrutar disso, uma atividade é sadio. Após 133 dias em vigor, o horário de verão termina meia-noite de sábado. Os relógios devem ser atrasados em uma hora. O horário de verão começou no dia 15 de outubro do ano passado em 10 estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste, além da Bahia e do Distrito Federal. Estimativo do Operador Nacional do Sistema Elétrico é que a cada ano o horário de verão gera uma economia entre 75 e 100 milhões de reais para o país. A redução no gasto da eletricidade é de 4,6%, o equivalente a 2.650 megawatts. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, neste ano, só nas regiões sudeste e centro-oeste, a economia de eletricidade seria capaz de atender cerca de duas vezes a demanda da capital federal. Eu acho fálido, o país precisa dessa economia aí, é consciência ecológica, né?